Olá, eu sou o Caio, você está na CFS Sports, o seu canal de lutas e bem-vindos para mais um vídeo, voltando aqui com as nossas análises de lutas, resultado dos combates. Bom, vamos direto ao ponto. Nick Dias parado há muitos anos, 5, 6 anos, já tinha mostrado seu shape nessa pesagem, tinha pedido para ficar na categoria de cima, ele que não iria conseguir baixar o peso para estar competitivo na categoria que ele tinha assinado para lutar. Obviamente, a imagem do Nick Dias e a imagem do Rob Lohler, digamos assim, a carreira e os feitos dos dois, fazem uma grande diferença na aceitação ou negação quando os lutadores pedem algumas coisas para o UFC. Eu acho que eles poderiam ficar, se não hoje, em breve no Hall da Fama, não sei se eles já estão homologados ou não, agora me fugiu da cabeça, mas eles merecem porque eles são lutadores hardcore da época antiga, onde hoje eles estão fazendo, digamos assim, uma segunda luta do UFC, que está um a um e não seria nada ruim nós vermos uma trilogia entre esses dois, Rob Lohler e Nick Dias, porque eu iria apagar, eu iria ver. Dias veio gordo, veio mal, preparado fisicamente, é uma surpresa pelo fato de que ele e o Nate são triatletas, correm, andam de bike e nadam. Então eles, era para ser melhor, a cada momento que passasse da luta o Nick Dias crescer, assim como o seu irmão Nate, não foi o que aconteceu, não entendi muito bem, porque eles quiseram fazer com que aumentassem a categoria de peso, literalmente provando e divulgando para todo mundo que eles não estão tão preparados como antigamente. Mas não vi uma melhora de Rob Lohler, não vi uma melhora de Nick Dias, acho que os dois estão decadentes e eu acho que isso a gente não pode negar, por mais que sejamos fãs dos dois, os dois foram semelhantes, numa troca de boxe que durou para lá de 10 minutos, nos momentos pegaram dois, três golpes no nariz do Nick Dias, acabou quebrando, ele não quis mais lutar, respeitamos. O que vocês acharam desse combate? Comenta aqui embaixo, estamos juntos até daqui a pouco, porque já, ó, mais vídeos. Fui!